A temática que me cabe será o divino aterramento, que é essa técnica, esse mecanismo de despertar das nossas células, de recalibragem das nossas células, que foi trazido pelos seres de Órion, mais precisamente da estrela de B.D. Geus. O ser ufo que eu trabalho se chama Aschima. Então, eu vou explicar um pouco como foi o meu primeiro contato e depois eu vou dar andamento de forma resumida do que se trata o divino aterramento e como pode se operar com essa ferramenta. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé. E aí eu vou colocar uma música. E é interessante que essa música, eu falei, acredito que foi ontem, com o Margarete, enquanto a gente estava indo lá para o hotel, que é a Conquista do Paraíso. E essa música, ela tem uma representatividade muito grande lá para o Aguajaruanda. Porque em 2015, quando nós instalamos o Hospital Espiritual, sobre todo o comando dos seres de Órion e de toda a assistência espiritual que lá já tinha, foi a música que foi pedido para o acoplamento do hospital no campo etérico, para a materialização do hospital. E, então, a partir de então, todas as manifestações de processos curativos efetivamente começaram lá no Aguajaruanda, sob esse comando desses seres extrafísicos, ultraterrestres, enfim, que estão aqui para nos ajudar. O devido aterramento começa com uma experiência que eu tive. Estávamos lá no Aguajaruanda. E, dentro da nossa reunião, foi orientado que fôssemos lá para um campo aberto que tem no fundo do Águas, na parte bem próxima ao Salão de Empreendidos Trabalhos. E, diante de uma fogueira, eu comecei a ter uma sensação muito forte aqui no peito, que eu não sabia identificar o que se tratava. Inclusive, eu narro isso no meu livro, que está aqui, do Divino Aterramento. E aí eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Na minha cabeça só passava que eu poderia estar tendo um infarto. Eu não sei como é ter um infarto, mas a sensação era de um aperto muito forte no meu peito, uma falta de ar muito grande, e eu fiquei completamente paralisado diante daquela situação. As pessoas estavam concentradas diante da fogueira para fazer todas as suas conexões efetivas, e eu estava ali, sentindo todas aquelas dores e não sabia efetivamente o que estava acontecendo. Foi quando um grande clarão surgiu na minha frente, e aí veio um ser bem alto, e aí no meu pensamento eu só estava que eu estava morrendo. Eu disse, eu estou morrendo e vamos lá. E aí esse ser desceu e disse, e se você estiver morrendo, o que é que você vai fazer? Aí eu disse, nada. Ele disse assim, a dor que você está sentindo é a dor do implante de uma chama, de um microchip, de uma memória que estamos colocando em você para ativar a devoção, a intuição, a verdade e o amor incondicional. Porque para você poder passar para as outras pessoas, você precisa ser o primeiro a receber efetivamente esse microchip, essa micromemória, para que você entenda definitivamente o que era ativar a devoção, a intuição, a verdade e o amor incondicional. E, a partir de então, eu comecei todo um processo de reprogramação celular, de reprogramação de comportamento, de atitudes, enfim, por isso que a doutora Gilda, a Mônica, enfim, falam que depois de um contato, a gente não consegue mais ser o mesmo, a gente definitivamente acolhe o nosso propósito, mas também a gente não precisa esperar esse contato tão evidente para nos colocar a serviço, obviamente, do coletivo, mas, no meu caso, foi dessa forma. E, a partir de então, eu comecei a receber todos os blocos de conhecimento e informações, todos os processos de reflexões, para que a cura efetiva espiritual não aconteça isoladamente, somente o espírito. Não é tão somente participar de um rito, independente de qual religião seja, sem um reposicionamento dos padrões da vida da pessoa. E aí, esses seres foram passando todos esses blocos de informações que efetivamente precisamos ter o equilíbrio das nossas atitudes com o campo espiritual, que não é mais um momento de delegarmos responsabilidades, como estávamos há séculos. A nossa memória é engessada durante séculos e séculos para sempre colocar no oculto, aguardar por Deus e toda manifestação que se faça presente sem acreditar em nada. Então, não era mais um momento de assumir uma religiosidade sem efetivamente me aprofundar no que eu estava fazendo. Então, diante de todo esse equilíbrio, nasce o Divino Aterramento, com suas reflexões e provocações desse equilíbrio, de sermos, de estarmos, de acomodar todo esse campo energético que todos nós temos, sem delegar tantas responsabilidades, mas sermos partícipes do processo de cura. Porque eu coloco aqui uma provocação no nome cura, e esse nome cura está muito na moda, é muito na moda. Você abre o Google, o YouTube, enfim, e aí existem várias pessoas vendendo promessas de cura, de tanta coisa que você não sabe efetivamente. Se vale de um caos que está acontecendo no psiqueiro humano, porque definitivamente as pessoas estão buscando essa grande força dentro de si, e quando não as encontra, diante de todo o caos que está na sua realidade, vai comprando pacotes de curas e curas e curas, sem que preste atenção no que efetivamente o eu consciência, que é o eu do corpo, está querendo. E aí foi passada essa imagem do que seria o Divino Aterramento, de criar raízes para que tenhamos uma blindagem energética, porque, quando a gente tem uma profissão, quando a gente tem um status na sociedade que a gente lida com muitas pessoas, que tem um contato com muitas pessoas, é necessário que a gente tenha uma blindagem energética. Quem nunca já conversou com um amigo e saiu pior do que estava aqui? Alguém já passou por essa situação? Já passou. Então, diante do Divino Aterramento, o livro, ele tem uma criptografia que, à medida que você vai passando ali no livro, nas informações, algo em você vai sendo manifestado, diante da imersão também que a gente faz, algo ali em você é transformado também. Mas isso daí eu não estou fazendo promessa, porque a gente sabe que não é momento de promessas nem delegação de responsabilidade, porque o processo de cura é individual e depende da abertura que você tenha. Então, no Divino Aterramento, a gente vai seguindo esse criar raízes para que nos blindemos das energias externas e acolhamos efetivamente o que está dentro de nós. E aí tem essa frase que eu acho muito pertinente com o Divino Aterramento, que é nada é, tudo está. Então, quando a gente entende, eu até estava falando recentemente, e falando sobre esse grande videogame que nós vivemos, que é o ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar. A gente acorda, come, dorme, acorda, é uma robotização. Então, o processo do Divino Aterramento é um despertar. Então, os seres que passaram essa ferramenta, eles afirmam que a humanidade passa por um processo de robotização engessado muito forte, e que nessa fase da transição planetária é o grande momento do despertar definitivamente dessas memórias de consciência. Porque quem está nessa transição é porque efetivamente tem um grande poder para poder contribuir para esse grande colapso benéfico do planeta. Então, eu coloco essas palavras aqui provocativas, que nada é, tudo está. E, recentemente, eu recebi um vídeo que me fez também refletir que o cientista, ele falava que, quando a gente vai no mundo do consumismo e empreende ali gastos, às vezes, excessivos, a gente está dando o nosso tempo, porque aquele dinheiro foi pago por conta de um tempo que nós oferecemos ali para o nosso empregador ou por alguma prestação de serviço. E aí, realmente, fica todo esse nó na vida, porque nada é, tudo está. Porque, se você acreditar que você é, se eu acreditar que eu sou Tiago, que eu sou médico, advogado, enfim, isso daí me engessa bastante, porque eu não presto atenção, efetivamente, no meu propósito. Então, livre-se da autossuficiência e reconstrua seus conceitos. E a gente, quando observa uma opinião contrária, é um grande convite de a gente refazer, reprogramar os nossos conceitos e verificar que a gente não é autossuficiente. Então, a verdade, ela deve ser construída individualmente, porque não existem verdades absolutas. E aqui eu coloco também essa provocação das técnicas de cura, espiritualidade e ufologia. Então, acredito que existe uma grande conexão entre essas três situações. Técnicas de cura, e aí vem reiki, tetra-healing, barra de axis, enfim, tantas técnicas que estão aí para nós. Vem a espiritualidade com todo o seu conceito de reconexão com o divino, mas sem mais aquela espiritualidade que a gente pede sem acreditar e fica naquela brincadeira de fantasmas, de retirar o obsessor, o obsessor volta, retira o obsessor, o obsessor volta. Então, efetivamente, quem é que está atraindo esse campo obsessivo? Será mesmo que a gente consegue convencer aquele processo obsessivo? Qual é a nossa participação diante de tudo isso? Acredito que espiritualidade, assim como tudo se transforma, se moderniza, dentro dessa transição planetária, a própria espiritualidade, ela está também indo para um caminho da sutilização, da sutilização, e que o processo auto-obsessivo e a auto-sabotagem, ele está muito evidente, muito mais do que legiões, enfim. E dentro da situação da ressonância, obviamente que a gente sabe que a gente atrai aquilo que a gente vibra, e por isso o autoconhecimento. E a ufologia vem trazendo técnicas, assim como a Casa do Consolador tem, técnicas rápidas, então, lá no Aguajaruanda, tem um momento no mês que a gente atende com essas técnicas, e cerca de um ou dois minutos é que a pessoa fica ali na maca, na cadeira, enfim, onde seja o tratamento. Acredito que em outros centros também deve estar sendo percebido esse tratamento muito mais rápido e muito mais convitativo a participação daquele que também se entrega para um tratamento. Então, tratamentos infinitos, dez anos de processo obsessivo, realmente, dentro dessa transição planetária, é partido para um convite que, na realidade, todo o problema está na auto-sabotagem e não querer sair da situação definitivamente daquela pessoa que está sendo tratada. Então, quem está perdendo tempo, obviamente, é o que se coloca em tratamento. E aí o divino aterramento, ele nos convida a observar os nossos atos, palavras, comportamentos, pensamentos em um processo de mergulho interior. Às vezes, é um processo um pouco doloroso da gente se reconhecer tudo aquilo que a gente não queria ou que a gente estava acostumado a colocar debaixo do tapete, mas, de acordo com os seres que orientaram essa ferramenta do divino aterramento, que é por meio da vibração do som, essa reprogramação também das células, eu só posso participar de um processo curativo se também eu me colocar à disposição dessa reprogramação de atos e comportamentos, de rever todas as minhas situações de vitimização, e aqui nós vimos que a vitimização faz parte também de todo esse emaranhado ufológico e espiritual. Aqui eu coloquei um rascunho do que seja o sistema de Órion, que, para quem não sabe onde fica essa egrégora de Órion, fica ali nas três marias, que é o cinturão de Órion, e tem as demais outras estrelas que ali compõem. Só coloquei aqui de forma ilustrativa, só para ficar claro de onde é que eu estou falando da origem dessa ferramenta. E aí, nós, enquanto aqui no planeta Terra, nós temos três eus em grande magnitude e principais, que é o eu consciência, o eu divino e o eu matéria. O eu consciência é você diante do seu corpo, como você se reconhece. Tem uma amiga nossa, que ela vai falando algumas situações provocativas, e ela pede para a gente respirar em cada situação provocativa. O eu consciência é de como nós estamos tratando nós mesmos, de como nós estamos tratando o nosso corpo. Então, segue naquela situação de quê? Eu sou hipertenso, mas eu não paro de comer sal. Eu sou diabético, mas não deixo de comer doce. Então, essa autossabotagem, que é muito grande, é um afastamento do eu consciência. Então, nós vamos para um processo de cura, em uma casa espiritual, onde quer que seja da nossa vontade, mas a gente quer a cura daquela doença, mas a gente não participa da cura da doença. Então, eu sou hipertenso, mas eu continuo comendo sal. Eu sou diabético, mas eu continuo comendo doce. Eu tenho um problema nos pulmões, mas eu continuo fumando. E assim por diante. Então, é um processo participativo. O eu divino, essa conexão, efetivamente, com todos os nossos registros existenciais, que alguns podem chamar de registros acásticos, DNA espiritual, DNA energético. E tem o eu matéria, que são as nossas células diante da nossa ancestralidade. Porque a nossa ancestralidade conta também nesse processo. E os seres que passaram essa ferramenta, eles falam que nós temos esses três eus principais, que é o eu matéria, que está manifestado na nossa ancestralidade, por isso que nós reverberamos padrões dos nossos pais, dos nossos avós, dos tataravós. Existem técnicas aí também, que falam sobre essa ancestralidade. O eu divino, a nossa conexão com os nossos registros existenciais, até a nossa fonte de origem e manifestação, até a grande fonte. E o eu consciência é como nós temos, em termos de valores, ética, moral, dentro do nosso corpo e dentro do nosso comportamento. E aqui existem algumas etapas que são provocadas para que a gente desperte o que está dentro de nós, e aí passa pela criança interior, que é a chave para a plenitude do adulto. E aí está ligado ao eu matéria. Quando a gente negligencia o eu matéria, a gente deixa de seguir numa plenitude enquanto vida adulta. Então, são traumas, são sequelas, que são empreendidas principalmente na primeira infância. E a gente vai reverberando isso dentro das nossas células, criando esses registros no nosso DNA, de acordo com os nossos ancestrais e repetindo padrões. Então, a nossa criança interior entra no campo do eu matéria. E aqui eu fiz uma brincadeira, de acordo com uma inspiração, uma brincadeira que eu coloquei a palavra cura, e aí eu coloquei o que cada inicial representa no ponto de vista do divino. Aterramento. A consciência. Então, todos os seres, quer seja extrafísico, por meio da espiritualidade, ou os ultraterrestres, eles sempre falam da questão da consciência. Que estamos no despertar, na expansão, na ampliação, mas, definitivamente, saindo da cadeira e colocando mãos na massa para participarmos dessa transição planetária. A unicidade, esse entrelaçamento em que o que acontece comigo reverbera em você, o que acontece no Japão reverbera em mim. Então, estamos todos conectados, são seis bilhões de habitantes no planeta atualmente, devidamente interligados. Então, todos nós estamos conectados. E existe um dado que, inclusive, eu falei ontem, que os seres que passaram o divino aterramento, eles sempre falam da questão ambiental, sustentabilidade do planeta, enfim. E aí eu pesquisei, de forma científica, como estava essa questão da sustentabilidade, eu tive acesso a um dado que 150 espécies de animais e plantas, por dia, são extintos do nosso planeta. 150 mil hectares são transformados em desertos no nosso planeta. Então, acredito que fica muito claro por que estamos precisando desse auxílio, desses seres, de outros planetas, de consciências com tecnologias mais avançadas, para nos ajudar. Porque, se fôssemos, dentro de uma consciência que estivesse colocando uma efetividade na sustentabilidade e no desenrolar dos trabalhos aqui do planeta Terra, não estaríamos nesse caos de suicídios, que tem aumentado cada vez mais o número de suicídios, e tantos outros caos psíquicos e bombardeios energéticos que estamos sentindo. E aí vem a ressonância, que é justamente de acordo com todo esse entrelaçamento. Eles afirmam que nós vamos, sim, atrair, eles ratificam que eu vou atrair esse campo, e, consequentemente, dentro do campo da ufologia, justifica-se, inclusive, alguns seres com quem eu tenho acesso, que seja greys, enfim, como cada um, reptilianos, como cada um queira classificar, dentro dessa ressonância, os seres de Órion afirmam que algum contato ou alguma abdução dentro do campo da ressonância é caracterizado por algo que está instável dentro do meu espectro, e, consequentemente, eu tenho acesso a esses seres de calibres energéticos diferenciados. E vem o auto-amor, que, para eu aplicar o amor incondicional, é necessário que eu definitivamente aplique o amor próprio. E ter amor próprio tem todo um patamar para que a gente possa despertar tudo isso, porque, se eu não amo o meu corpo, cuido bem do meu corpo e de todo o sistema de comportamentos, crenças, atos e atitudes, eu não consigo empreender o amor incondicional, porque os seres, mais precisamente aqui de Órion, eles estão aqui para nos estudar, de acordo com a fala deles e as mensagens, textos, eles estão aqui para nos estudar diante do campo energético do amor. Somos seres potenciais em empreender a energia máxima do amor. Só que nos perdemos em um momento aí do campo do planeta, e estamos agora sendo convidados a retomar todo esse amor. E é por isso que eles estão, cada vez mais, colocando ferramentas e possibilidades de alcançarmos esse amor, sem o romantismo da palavra. E aí, eu sombra o outro lado de nós. Então, dentro desse processo de auto-reconhecimento, dentro dos patamares e projeções dos degraus do divino aterramento, nós também fazemos alguns exercícios para buscarmos as nossas sombras, as nossas inquietudes, todo o nosso lado das trevas que ainda estão dentro de nós, para efetivamente alcançarmos um patamar curativo, efetivo, sem alcançarmos a cura, retornarmos. Alcançarmos uma cura, retornarmos. Sem mais paliativos. E eles também têm uma parte dos exercícios que eles falam sobre os tabus. Principalmente que eles afirmam que estamos vivendo no planeta Terra a era do elemento das águas, que é a era das emoções e sentimentos, onde os seres humanos, nessa transição atual, estão sendo convidados para todo o seu ápice das suas emoções e sentimentos, quer seja na máxima negativa, quer seja na máxima de toda a sua potencialidade positiva. E aí eles nos convidam a refletir, de acordo com alguns textos passados, sobre a sexualidade. E aí, dentro desse campo da sexualidade, eu fui pesquisando como estar efetivamente o que o Fábio falou no início da nossa jornada de hoje, dessas crianças índigo, dessas crianças cristal. E estamos vivendo um momento diante da sexualidade muito forte, em que, inclusive, encontrei alguns relatos de estudos aprofundados na pansexualidade e tantas outras manifestações que os jovens hoje estão tendo... Isso daí eu não estou falando por achismo, estou falando em dados científicos. Os jovens... Isso, os jovens, eu faço um rateio de 15 a 24 anos. Esses jovens de 15 a 24 anos estão tendo uma dificuldade de se auto-reconhecer porque eles não mais se encaixam nos padrões que nós estávamos vivenciando. Ou seja, eles amam outros seres humanos. Eu, particularmente, em consultório, eu já recebi três jovens dentro dessa fração de 15 a 24 anos que estão vivenciando esse caos na sua personalidade de não se encaixar em rótulos porque, simplesmente, eles amam seres humanos. Eles não querem saber se é homem, mulher, qualquer tipo de gênero. Isso daí é uma realidade. Então, isso daí, às vezes, é um tabu, porque, às vezes, são assuntos que a gente não quer falar. Mas eu afirmo, por dados científicos, que é algo que está acontecendo agora, nessa transição. Então, esses jovens de 15 a 24 anos estão passando por todo esse chacoalhamento do que, efetivamente, é a sexualidade. Então, e aí vêm os seres de Órion e passam, justamente, algumas diretrizes que a sexualidade, ela precisa, sim, ser trabalhada e precisa ser discutida. Saindo um pouco do divino aterramento, no meu ponto de vista particular, eu acredito, inclusive, que é o momento do retorno de educação sexual dentro das escolas. Antigamente, tinha educação sexual nas escolas. Não sei por que saiu da grade. Mas acredito que é o momento de retornar à educação sexual nas escolas. Porque é um assunto que, em casa, é tabu. Na escola, não se pode falar. E aí vai para a rua ou vai se fazendo de qualquer jeito. E as pessoas não vão sabendo do que efetivamente elas são. Não se reconhece dentro do próprio corpo. Então, esse auto-reconhecer dentro do próprio corpo é muito importante. E aí entra nos tabus. Assim como também o processo da morte. A morte também é um assunto que nós evitamos bastante. E os seres órianos, eles trazem o que efetivamente é a morte para nós. Eles não entendem o porquê de nós, seres humanos, criarmos tantas celeumas diante dessa questão da morte, por conta de tantos apegos ao físico, das posses. É o meu filho, é o meu pai, é o meu sobrinho, são os meus. Então, para eles, eles não entendem. É algo um pouco incompreensível para eles, essa questão do apego. Porque é um processo natural e que eles afirmam que todos os seres humanos já nascem sabendo que algum dia vai acontecer. Então, eles dizem, por que o óbvio é tão temido? Por que vocês não se trabalham para que esse óbvio seja recepcionado como uma etapa, uma fase natural da sua vida? Por que isso ainda é tabu para vocês? O que acontece na psique de vocês que engessa a vocês entenderem efetivamente essa etapa natural? Então, isso daí também é uma provocação que a gente levaria, acredito, que um dia inteiro só falando sobre esse tabu da morte. E aí tem a tanatologia que estuda, que é um campo específico para estudar a morte e todo o seu desenrolar do que efetivamente é a morte. Às vezes, a gente se coloca como espírita, mas o pior medo é voltar a ser espírito. Então, a gente se coloca em contradições que, para os seres de Órion, isso daí é algo que não se encaixa muito bem, o que efetivamente está engessado em nós. Então, é criado um diálogo para que comece, como alguns falaram aqui hoje, é a ponta do iceberg para que a gente vá buscando esse autoconhecimento inteiro e não por partes. E aí eles colocam que, nesse momento, é a hora de voltarmos a ser protagonistas da nossa vida. Em muitos momentos, os seres humanos, eles falam pela queda da rede planetária, e aí justifica-se porque o planeta Terra é um dos poucos que não faz parte da Federação Intergaláctica. Então, é o momento do planeta Terra realinhar-se com os seus habitantes para que, cada vez mais, possa ampliar o campo de consciência, o campo de consciência coletivo do planeta e, automaticamente, elevar todo esse padrão. E aí ele traz você como protagonista a realidade das responsabilidades. Eles também não compreendem o porquê de a gente delegar tantas responsabilidades. Então, se algo não está muito bem na minha casa, deve ser por culpa do obsessor, deve ser por culpa do meu marido, da minha esposa, do meu filho, enfim, toda manifestação. Mas nós, seres humanos, vivemos na contração de, efetivamente, vivenciarmos as responsabilidades que são nossas e participarmos dos processos curativos. E aqui eles trazem algumas provocações nossas. Eles falam assim, vocês que falam tanto em consciência, em expansão de consciência, convide aí os seus para passar pelo menos uma semana praticando esse exercício, cada item por dia. E o primeiro item que eles nos convidam, um dia para falar somente a verdade. Como seria um dia para você falar somente a verdade? Somente a verdade. Então, eles nos convidam para subirmos esse primeiro degrau. Um dia para passarmos somente falando a verdade. E aí, dentro, eu fiz esse exercício, tem algumas pessoas aqui que fizeram também, e aí a gente percebe, quem já fez esse exercício? E aí a gente percebe o quanto é difícil a gente passar um dia, 24 horas, falando a verdade. O quanto a gente cria pretextos, justificativas. Não, é uma meia-verdade. Eu estou falando uma meia-verdade. Só que esses, os seres, que passaram a ser a ferramenta, eles não entendem o porquê, dentro dessa transição, em que todos falam de verdade, que falam de cura, que falam de tantas outras coisas, de não conseguir, pelo menos, passar 24 horas falando a verdade. Então, é o momento de puxarmos a responsabilidade para nós e entendermos como essa máquina, o nosso corpo está funcionando, diante dessas realidades que nós temos acesso, mas não queremos, passamos por uma rejeição do que nós já sabemos do que é. O outro é não julgar. Isso daí vai das pequenas coisas à máxima. Então, isso daí também é algo que nos tira um pouco do senso de equilíbrio, esse não julgar. E, dentro desse patamar, eles afirmam que se eu vou para o segundo degrau, que é o não julgar, e julgo, então eu zero, então eu volto para o primeiro dia da verdade. Então, é cumulativo. Esse exercício daqui é cumulativo. Então, um dia eu falo somente a verdade, o outro eu não julgo, o outro eu vou passar somente agradecendo. É aquele dia que eu estou com pressa, o semáforo fecha, e eu ainda vou agradecer, porque alguma coisa pode estar ali na frente, e assim tantas outras manifestações. Agradecer pelos fatos simples, às vezes pelo fato de simplesmente você ter acordado. E aí eles também evidenciam que nós, seres humanos, perdemos essa conexão de nos perceber dentro deste planeta, de nos perceber dentro dessa transição. Então, os seres, eles passam esses degraus para justamente nos testar, para dizer assim, humanos, por que vocês não conseguem fazer o óbvio? Porque é o óbvio. A gente falar a verdade é o óbvio, a gente não julgar é o óbvio, a gente agradecer é o óbvio. Então, por isso que estamos aqui nessa transição, para nos provocar e tomarmos essa consciência dessa participação nessa transição. Porque senão a gente vai ficar pensando sempre que é o ser que vem em uma nave, vai emanar aí algum tipo de luz, ou levar os escolhidos, enfim. Estamos aqui nesse evento justamente para desmistificar todo esse processo. O quarto degrau, lembrando que é tudo cumulativo. O quarto degrau é doar pelo menos uma hora do seu dia em prol do outro voluntariamente. Nós trabalhamos com voluntariado há alguns anos. Seis anos do Águas, da Ruanda, e antes nós já trabalhávamos também. A gente sabe que o... Eu acho que um dos trabalhos mais desafiadores é o voluntariado. Porque quando você está na prestação do serviço remunerado, você pode cobrar, você pode demitir, você pode, enfim, mudar os personagens ali do seu trabalho. Mas quando é algo voluntário, aí é onde está a pegadinha. Efetivamente, você está inteiro ali naquele propósito, que voluntariamente você disse que está ali, ou você está para se aparecer, para tirar um selfie, para colocar no Instagram, no Facebook, para dizer que você é bom. Então, você marca um dia de sopa, para fazer uma sopa, para distribuir para os mendigos, e aí você tira várias selfies e coloca no seu Instagram, porque, na realidade, a gente busca aplausos. E, na realidade, e aí Kardec fala que a gente dá por uma mão e tira pela outra, e tantos outros já falaram justamente sobre isso. Então, isso daí também é um degrau que eles colocam à prova. Nós, à prova. Produzir algo a ser publicado para despertar a reflexão. A reflexão. Todos nós somos capazes de produzir textos, produzir provocações, produzir algo no nosso trabalho que efetivamente amplie ali o desenvolvimento humano e o despertar ali dos próximos, dentro de cada uma das suas realidades. Então, todos nós somos capazes. Então, é um convite para a gente sair também um pouco, acredito, do nosso... do nosso... do nosso senso de não exposição para não ter críticas. A gente se esconde muito. E aí, dentro dessa transição, estão vindo menos manifestações e mais os seres humanos sendo convidados a atuarem. Porque é muito fácil eu dizer que foi... que foi... um preto velho, um mentor espiritual que disse isso, aquilo ou outro. E o que efetivamente eu penso? Qual o meu posicionamento? Qual a minha reflexão sobre isso? Qual a minha construção da minha verdade sobre aquilo? Às vezes, eu quero vivenciar eternamente, sempre me escondendo atrás de personagens e tantas outras para respaldar aquilo que eu penso, mas não tenho a coragem, efetivamente, de me posicionar. Ter um dia de limpeza espiritual e corpórea com alimentos somente vegetais. Ele, dentro desse processo dos sete dias, ele convida que, um dia, você coma... Apesar que, na nossa realidade, a gente tem que observar bem, porque, se for com agrotóxicos, já não fica tão bem saudável. Mas ele nos convida que, dentro desse processo dos sete dias, a gente passe um dia comendo verduras, legumes, frutas, enfim, uma desintoxicação do nosso corpo. E, no último dia, lembrando que é tudo cumulativo. Então, se naquele dia que eu estava quase, já estava lá nos vegetais, legumes, sucos, eu comia aquela carninha, eu comia alguma coisa, acabou, zerou, volta lá. Para qual? Para eu falar somente a verdade. Então, é cumulativo. E aí, eu vou empreender prática meditativa ou espiritual dentro desses sete dias, no último dia, alguma prática. Aí, pode ser um yoga, pode ser uma meditação, pode ser alguma prática que conecte você. Porque, muitas vezes, a gente está vivenciando nessa aceleração do tempo, nessa aceleração do dinamismo do nosso dia a dia, e a gente passa sem prestar atenção em um momento para que a gente reflita o que nós vivenciamos naquele dia. Então, são sete dias de responsabilidades primárias, de acordo com eles. Eles falam que isso daí é o básico. Quem se habilita? Nós estamos colocando todo o nosso grupo do Aguajaruanda e as pessoas que chegam até lá para fazermos juntos esses exercícios. e, periodicamente, a gente debate sobre o quanto é difícil falar somente a verdade, o quanto é difícil a gente não julgar, o quanto é difícil a gente passar um dia em processo meditativo ou de autocuidado, o quanto é difícil um monte de coisa, mas que a gente pode. Porque várias pessoas conseguiram passar esses sete dias, acredito eu, que falando a verdade, os sete dias cumulativos. Mas, então, eu conto com todos vocês que se propuseram a participar desses sete dias. e eles trazem a glândula timo. Nessa glândula, é como se fosse uma das grandes portas da nossa alma, uma das grandes portas da nossa essência, a glândula timo. E eles trazem todo um apanhado de conhecimento sobre essa glândula que está no nosso corpo e traz todo um processo de conhecimento sobre essa glândula que eles falam que é uma das portas de acesso para a alma, uma das portas para esse despertar do nosso corpo, uma das formas desse autocuidado do eu matéria, do eu consciência, do eu divino. E aqui vem a parte principal, eu julgo, que seja do divino aterramento, que é a que eu coloquei de forma ilustrativa os chakras principais, que muitos de vocês já conhecem, mas existem pontos similares. mas aqui de forma exemplificativa para ficar didaticamente mais fácil o aprendizado, eles colocam as notas musicais de acordo com os campos que nós chamamos de chakras, centros energéticos, enfim. E aí eles vão descrever o que cada ponto desse é provocado na recalibragem das células pela nota do dó, do ré, enfim. E, consequentemente, a gente vai também para um despertar das músicas que nós temos acesso, porque todas as músicas são compostas pelas notas musicais primárias. E aí a gente passa também por outro processo de reflexão e de reposicionamento da nossa vida, quais são os padrões efetivamente que eu estou colocando. Então, ser humano ou estar humano é algo desafiador, porque as músicas, não adianta a gente só colocar somente tenhamos acesso a 528 hertz, 400 e... Quando a gente sabe que no nosso dia a dia a gente é bombardeado por vários tipos de música. A nossa voz é uma musicalidade, o expressar. Por isso que nós somos desafiados a empreender aquele exercício dos sete degraus. E aí vem o dó de forma bem simplificada para trazer o nosso divino estado da terra, que é o aterrar-se, o aceitar-se, o estar pleno aqui na matéria, o estar prestando atenção no que eu estou fazendo como matéria. Então, aí, o dó, dentro das suas responsabilidades, tem essa diretriz. O ré, o divino aceitar-se. E aí eles explicam que processos de doença, principalmente nessa região, aqui abdominal inferior, são provocados pela não aceitação. E aí, por conta do entoar o ré, eu vou vibrando as minhas células e vou entrando em campos que pontos que estejam ali causando a doença, eles vão sendo dissolvidos por essa frequência provocada pela nota efetiva. O mi é o divino sentir-se, o fá, o divino amor, então, é ativação do amor, o sol, ativação da verdade, o la, o da intuição e o si, o campo devocional. E aí tem a chama, aquele microchip que eu falei para vocês, que no início, eles implantam que é a devoção, a intuição, a verdade e o amor incondicional, que para eles são pilares que nós estamos precisando dentro dessa transição, que é justamente ativarmos a nossa devoção, essa ampliação da nossa visão desses seres extrafísicos, ultraterrestres, enfim, ampliarmos a nossa intuição que para alguns possa ser uma incorporação consciente ou uma evolução do campo mediúnico, que aí entra também a telepatia, as comunicações, a verdade, é o estarmos de verdade dentro da nossa plenitude do vivenciar, e o amor incondicional que passa pelo auto-amor, pelo amor próprio, tá? Eu vou pedir novamente que vocês fiquem de pé para a gente fazer um exercício, então a gente vai respirar fundo e quando a gente for expirar, a gente vai entoar o dó, isso daí a gente vai fazer de três vezes para justamente alcançarmos o eu consciência, o eu matéria e o eu divino, tudo bem? Vamos lá, respira, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, vamos para o segundo que é o Ré, respira, 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 Ré, Respira. 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 Agora vamos para o Mi. Mi. Respira. Mi. Respira. Respira. Mi. Vamos agora para o Fá. Respira. 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 Vamos agora para o Sol. Respira. 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 Sol Vamos para o Lá, respira Lá Respira Lá Respira Lá Vamos agora para o Si, respira Si Respira Si Respira Respira Si E agora com a nota que chamou mais a sua percepção, cada um respira na sua nota, cada um dentro da sua individualidade, particularidade e vamos fazer por três respirações. Respira Respira Lá Respira Lá Respira Respira Lá 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 para as memórias curativas, calibradoras, as memórias que precisarem serem empreendidas nesse movimento. E aqui existem algumas posições dentro do Divino Aterramento, que é a posição ponte, a posição coração, a posição aterramento e a posição das pinças energéticas. A posição ponte é numa região da cabeça, a posição coração, aproximadamente aqui nessa região, o aterramento e as pinças são os dois polegares dos pés. E aí o que pode proporcionar? De acordo com o que nós percebemos, de acordo com a nossa prática lá dentro do Água Jaruanda, dessa ferramenta trazida. Algumas pessoas relataram a abertura dos sete corpos sutis. Isso daí foi percebido. De algumas pessoas que sentiram uma ampliação dos corpos que nós julgamos que sejam os corpos sutis. Também existiram algumas manifestações de alguns dos cinco elementos. Terra, água, fogo, ar, o eu. A pessoa teve mais contato ainda com o eu, de forma mais profunda. E depois da abertura dos sete corpos sutis, houve a manifestação desse fechamento. Então, os corpos se ampliaram e depois eles voltaram para o seu tamanho natural, dentro da realidade de cada um. E houve um processo também de aterramento e recolhimento de ponte energética ao aplicador. Ou seja, dentro de algumas manifestações, o aterramento de que a pessoa ficou mais centrada, mais concentrada, mais dinâmica no que estava sendo feito ali. E um recolhimento dessas... Recolhimento dessas pontes energéticas, que sempre ela, durante algum período, ela sempre tinha alguns processos de ampliação e de recolhimento desses processos que eram abertos dentro dessa ferramenta. Então, nós também estamos avaliando essas manifestações, esses depoimentos, para verificarmos o que cada um, o porquê, às vezes, também, de cada um ter manifestado de algumas maneiras diferentes. E iguais também. E aqui, eu finalizo a minha exposição desta orientação, dessa ferramenta, dessa prática que nós recebemos como divino aterramento aqui, pelos seres orianos. E estamos avançando cada vez mais no estudo, na percepção das reações. Lá no Águas da Aruanda, nós temos as quartas-feiras ufológicas, que são as últimas quartas-feiras de cada mês. Então, estamos iniciando, desde o ano passado, iniciando todo esse estudo para todos os habitantes aqui de Aracaju, de Sergipe. Coloco à disposição a todos vocês, quem quiser acompanhar o nosso calendário, é só acessar o site lá do Águas da Aruanda, tem todo o nosso calendário. e estamos à disposição para empreendermos o necessário, diante de conversas e direcionamentos, caso a gente não possa alcançar o que vocês nos tragam, a gente redireciona para quem, no nosso ponto de vista, pode acolher, que seja a doutora Gilda, que seja a Mônica, a Margarete, todos os especialistas de Wagner, os especialistas que estiveram aqui nessa jornada de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.